E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor, pra você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição, aproveita e já se inscreve. Bora falar também de Marcos Antônio, rapidamente, claro, esse já foi anunciado pelo São Paulo hoje mais cedo, então a gente tem a imagem aí, então, bem-vindo Marcos Antônio, anunciado, novo jogador aí do São Paulo, já joga amanhã, vai com calma, não é assim, não é tão fácil, mas a expectativa é que ele jogue já no final de semana, Marcos Antônio participou das atividades com o time do São Paulo já ontem, e aí agora treina normalmente, oficialmente e devidamente anunciado, ele firmou o contrato ontem, segunda-feira, mas fizeram esse anúncio hoje, pra ter aquele videozinho bonito, aquela coisa toda, filmar as coisas com ele, tudo mais, fazer aquele marketing legal. Marcos Antônio, então, novo jogador do São Paulo, Boni, pra mim uma excelente contratação, prontidão do São Paulo também, tem que ser bastante elogiada, porque a gente falava sobre a ausência do Alisson, como isso poderia interferir no desempenho da temporada, vai lá a diretoria em três dias, já fecha o Marcos Antônio, pra mim foi excelente, de forma rápida, em 24 horas tinha uma oferta pra Lásio, saiu o negócio de forma muito rápida, de forma muito objetiva, é São Paulino, ganha pontos comigo, porque acho que o cara chega ali pra jogar a vida em campo, e acho que vai ser uma peça importante, Boni, pra Copa Libertadores, acerto o São Paulo, pelo menos minha visão. Sim, especialmente por suprir essa necessidade que veio com o Alisson, tão rápido, né, e por ter dado um chapéu, por dizer assim, no Flamengo, um jogador que já tava ali, pelo menos segundo as notícias, perto de acertar com o Flamengo, o São Paulo vai lá, passa por cima e consegue fechar um jogador pra uma posição que, de uma hora pra outra, ficou carente, que era aquela posição do segundo volante, né, pensando mais em saída de bola. É um jogador que foi bem no Shakhtar, fez boas temporadas no Shakhtar, não conseguiu se firmar na Lásio, não conseguiu se firmar no futebol da Grécia, mas ainda assim é um jogador que tem qualidade. Voltando pro futebol brasileiro, pode-se esperar coisas boas dele. E talvez não traga tanta dinâmica pro time do São Paulo como trazia o Alisson, mas ele tem mais qualidade com a bola no pé. Então ele pode achar um passe que, por exemplo, o Alisson não tinha condição de achar. Por mais que o Alisson seja muito bom, que ele corresse o campo inteiro, trouxesse realmente essa dinâmica pro time do São Paulo, o Marcos Antônio tem mais qualidade, tem uma visão um pouco mais diferenciada. E pode ser mais importante nessa saída de bola no time do São Paulo. Então eu acho uma contratação muito boa, tem que ser elogiado. Quando a gente tem que criticar, tem que criticar. E quando tem que elogiar, tem que elogiar também. Boa contratação da diretoria, boa movimentação da diretoria de achar tão rápido esse jogador. E de ter fechado tão rápido também. Porque é isso, talvez não jogue já na próxima rodada, mas já tem o cara à disposição pra se integrar com o elenco, pra o Zubel Dias já conhecer também, e também pras próximas partidas já estar à disposição. Então boa ação de São Paulo, foi rápido no mercado, supriu essa necessidade, então não vai ficar tanto tempo falando se tivesse o Alisson. Não, agora já tem um cara pra assumir essa posição, e foi bem o São Paulo nessa contratação. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link pra versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.